Falei, quer saber, vou deixar esse negócio do deputado e vou voltar a trabalhar no Rio, porque daí eu já fico perto, a minha mulher queria ir para o Rio. Ficar perto do Neto. É, da família, tá. E falei, ó, não vou ser candidato à reeleição, não quero, muito obrigado, arruma um cara aí pra ir e tal, tá bom, já cumpri meu, fiz várias leis, discuti bastante, mas aí me chamaram para ser ministro. Aí eu falei, não, temos que... Como que foi isso aí? Isso aí é louco, né? Que época que eles chamaram para ser ministro? Não, isso aí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu estava na Câmara esses oito anos, então eu via, inclusive, o Bolsonaro lá, com aquela agenda dele. E eu me lembro muito, no primeiro mandato, 2010-2014, que ele e o Jean Wyllys, eles meio que se nutriam. Sim. Um do outro, fazendo polêmicas, causando bafafá, e a imagem deles era exposta sempre. Aí ficava um cara filmando ele, falando aqui, eles foram, talvez o Bolsonaro tenha sido o primeiro cara que sacou que internet, que causar, viralizar, ele ficou reinando naquilo dali. E eles, então, eu achava meio estranho e tal, mas era o modo deles fazerem a política deles. Quando foi que eu já não queria mais ser candidato, o então deputado federal Onyx, Lorenzoni, me pediu, falou, pô, você não consegue dar uma explicação para o Bolsonaro de saúde, de saúde, para ele ter algumas propostas, alguma coisa? Falei, posso. Nossa, eu tinha feito isso para o Eduardo Campos, eu tinha feito isso para o próprio S. Neves, de você explicar. Igual se alguém perguntar para vocês, vem cá, como é que é a comunicação num canal? Você vai falar, senta aí que eu vou te explicar. Você começa assim, você pode propor isso, acho que é interessante. Você é o especialista na área e se o governo quer saber... Eu sempre fui um deputado temático, todo mundo sabia lá dentro, quando o assunto for SUS, for saúde, for plano de saúde... Fala com o Mandeto. O Mandeto é um dos caras que tem que ser escutado. Agora, se o assunto, se a discussão fosse petróleo, Petrobras, não adianta perguntar para mim, porque eu não conheço tanto de... Eu só conheço posto Ipiranga, posto cheio dessas coisas. O máximo que eu pego de petróleo é isso aí. Mas, enfim, saúde não. Saúde eu era um cara prevento. E eu me elegi também para deputado no Mercosul. Então, eu discuti Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile e Bolívia. Aí, me indicaram para discutir saúde em nome do Brasil, Seguridade Social, pelo Partido da Alemanha. Aí, eu comecei a ver sistemas de saúde do mundo. Comecei a estudar sistemas internacionais de saúde para entender o que os caras estão fazendo que a gente pudesse trazer para cá. Então, eu participava num nível muito elevado. E na tua opinião, em que a gente fica atrás? Cara, é um somatório, é uma pergunta boa. Mas eu acho que das políticas sociais que a gente tem, saúde, educação, assistência social, talvez a saúde seja a que tenha a melhor performance e com o menor recurso, sabe? Do que é colocado e a melhor performance. Mas muito distante ainda na parte de acesso. Depois que você entra no SUS, depois que você chega no serviço, depois que você está ali dentro, é muito bom. Agora, via cruzes para você entrar ali dentro, para você ter o acesso, para você achar o teu vínculo com o seu médico, achar o serviço, fazer o exame, isso é muito difícil. Então, falta hoje organização, falta recurso, mas falta organização do acesso. Tem que informatizar aquilo. Você sabe que na maioria desses postos de saúde, você não pode usar o telefone para ligar lá e falar, ué, bom dia, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta, que é fulano de tal. Quer dizer, o Grambel inventou o telefone. Faz é tempo. Faz é tempo. Não tem um telefone do posto de saúde para você marcar uma consulta. Você tem que ir presencialmente lá. Aí o cara fala assim, ó, vão ter dez vagas. Você fala, tá, que hora que começa a marcação? Sete horas da manhã. Aí você chega lá, dez para as sete, você é um cara pontual. Tem gente dormindo lá desde a meia-noite. Não, eu já cheguei lá no Rio, lá no posto da Xuxa, que era lá no Jacarezinho. Quatro horas da manhã, pô. É muito bruto o sistema. Hoje que você poderia fazer um agendamento usando um celular, um aplicativo. Vou marcar, tudo bem. Você ter uma consulta daqui a uma semana, na véspera, vir uma mensagem. Atenção, amanhã está o horário, você está lá marcado. E o SUS não chegou no telefone, quanto mais na informatização. Então, acho que um trabalho forte de aprimoramento, de acesso ali dentro. Porque nessa mesma fila que fica o cara que quer ver se ele está com dor de cabeça, também fica a mulher que está com câncer de mama. E é foda, né? E são times diferentes, porque você fala, pô, essa daqui precisa andar. Então, precisa ter um regulador desse tráfego aqui atrás. Porque são situações que, se você deixar na fila linear, tem 50 caras com caspa e um infartado em 51. E aí você vai ter um problemão se você ficar esperando os 50 caras com caspa. Então, além de você, é informatizar para você gerenciar, para você fazer a gestão clínica daquilo dali. Agora, a gente já deu um passo muito importante. A estratégia de saúde da família melhorou muito. E são unidades menores que atendem o local. Precisa melhorar a capacidade de solução. A formação do médico brasileiro, ela precisa ser rediscutida. Acho que nessa pandemia agora isso ficou muito claro. Muita gente perdida, cada um falando uma coisa. Quer dizer, não tem uma coisa de academia. Então, tem muita coisa para fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se não fosse o SUS nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie. Porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem condição de enfrentar, de pagar. Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não têm cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi para o hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir. Fale. É, porque nos Estados Unidos é isso, né? É, fale. Qualquer continha lá é mil milhão de dólares. É contona. Fiquei lá um tempo, lá é contona. Eu curto toda a ideia do SUS. Tudo que o SUS se propõe a fazer, eu acho do caralho. Por exemplo, porra, cuidar de gente lá no Amazonas ou sei lá. Tudo. Sabe? Tudo. Mas eu não gosto do jeito como é gerenciado o banco. Gerenciado, é. O acesso e... Eu não gosto desse termo humanização, né? Porque nós somos todos humanos. Você não pode falar, vamos fazer uma política de humanização. Pera aí. Então a gente estava tratando os outros como lixo, é isso? Não, eu não gosto dessa palavra. Mas o acolhimento, o acesso, entra aqui. Por que quando é público, por exemplo, você tem que fazer um banco de cimento? Pô, não dá para fazer uma cadeira legal. Porra, estofada? Temos algum problema com cadeira estofada? Tudo bem. Pode ser que ela gaste mais que a outra, mas... A gente está falando de gente que está indo numa situação... Não está indo lá para o prazer. Não está indo. Fizemos estádio de futebol com cadeiras confortáveis. Padrão FIFA. É. Pô, e na hora que o cara está frágil, que é a hora que ele está indo para a saúde, ele já está angustiado. Ninguém vai. No hospital. Porque está feliz, né? Não vai. O posto de saúde. Não vai. O cara vai em saúde e ele fala assim, cara, foi bom lá, mas é injeção dolida. Sempre ele fala assim, o médico demorou. Apertou minha barriga lá embaixo, sabe? É sempre assim, né? Sim. Ninguém vai naquilo ali esperando uma experiência prazerosa. Eu não vou ter certeza. Eu...